Louvado seja Allah, orientador para a senda reta. O orientado é aquele que Allah encaminhou. O desviado é aquele que Allah desviou da senda reta. Testemunhamos que não há divindade de não ser Allah o único. E testemunhamos que Muhammad é o seu servo e o seu mensageiro. Irmãos muçulmanos, o assunto de hoje é um assunto importante. Muito importante. Pouco é falado. E muitas pessoas desconhecem. É o assunto sobre um dos pilares do islam. Quase, quase que a palavra salat não é mencionada no Corão, a não ser com a sua irmã. É o zakat. O zakat que é um dos pilares do islam. O zakat que é um dos pilares do islam. Que muitas pessoas ignoram, não sabem, desconhecem. Muitas pessoas não pagam o zakat. E o motivo que as pessoas não cumprirem esse dever, são dois motivos. O primeiro deles é relaxar, não se preocupar com esse dever do zakat. Acham que dando 20 reais, 30 reais já pagou o zakat. E outro motivo é por não conhecer mesmo a importância e como deve ser, de que forma deve ser calculado. Vejamos só. Allah estipulou, botou regras para nós. O benefício retorna para nós e para a nossa sociedade. O zakat é a proteção para os nossos bens. O zakat é a proteção da alma e da vida da pessoa. O que é o zakat? Quando é obrigatório o zakat? Quem é que deve pagar o zakat? E para quem é que deve ser dado o zakat? Vemos hoje em dia, todos os muçulmanos, todas as pessoas desse país. Muçulmanos, não muçulmanos, mas a palavra é para os muçulmanos. Quem tem comércio, principalmente, tem um contador. E esse contador é preciso para prestar contas para a receita, para o imposto de renda. Ele é preciso. O contador no comércio sabe o que entra e o que saiu. Um par de meia não sai da loja de ninguém sem que seja registrado. É tudo registrado. Um prego, um parafuso não sai sem ser registrado. Eu sou o trabalho do contador. Nós temos contador para cuidar de nossa renda, cuidar do nosso imposto de renda. Saber exatamente por que fizemos isso? Para prestar contas para o governo. Porque se não prestarmos contas exatamente para o governo, vem o imposto de renda e recolhe tudo e vem pagando imposto e multas e multas. Gastamos dinheiro com o contador. Somos exatos, precisos nessa prestar de contas. Alá o Akbar. Assim somos na vida terrena. Por acaso, será que nós, muçulmanos, não temos o direito? E digo, não temos o dever, o dever, de termos um contador para cuidar. Como nós vamos pagar o zakat? Será que a vida terrena é mais importante que a outra vida, que o islam, os pilares do islam? Não. Jamais. O zakat é um pilar do islam. É um pilar do islam. Quem não paga o zakat, castigo doloroso no inferno, o profeta diz, está no Alcorão também. Devemos saber a contabilidade do zakat. Muitas pessoas não pagam o zakat por avareza. E acham que o zakat não precisa, é 20 reais, é 10 reais. Não pagam o zakat, mas pagam dinheiro com o contador. Pagam dinheiro para fazer esquema no imposto de renda. Pagam, gastam dinheiro com pessoas que não conhecem Alá nem o profeta. Pagam janta, almoço, café para inimigos de Deus e do profeta. Às vezes até debaixo no islam. Pagam dinheiro para eles. Para agradar. Para agradar. Para agradar cliente. Para agradar o freguês. Para agradar o amigo. Só para agradar. E quando é dito paga o zakat, dá 10 reais. Dá 20 reais. A gente tem que ter medo de Alá. Tem que ter um medo de Alá, que Alá não mande um castigo. Alá deu a riqueza para as pessoas. E a pessoa é a vara. Mesquinhez com aquilo que Alá deu. Imagine. Na vida terrena, as coisas fúteis, gasta, gasta, gasta. Esbanja. Aí no seu oito, foi eu que fiz, foi eu que gastei. E o zakat. Ah, 10 reais. Pago, cafezinho, lá dá 20 reais. Isso não é do islam. Alá fala no Corão. Na surata número 9. Aqueles que entesoram ouro e a prata e não o gastam por causa de Deus. Anunciei para eles um castigo doloroso. Allahu Akbar. E o segundo caso que as pessoas não pagam o zakat. É por não conhecer as regras do zakat. E o nosso pensamento, que nós achamos de todos os muçulmanos, que não pagam o zakat da forma correta, é esta. Por não conhecer a importância e as regras do zakat. Vamos ver então. Comparar na situação da vida terrena e a situação religiosa. Qualquer um que vai abrir um comércio. Primeira coisa, ele quer saber os gastos que ele tem. De aluguel, luz, funcionário, imposto. Isso é a primeira coisa que ele faz. Será que no islam, o mustabah está liberado, não precisa contabilizar? Tem que fazer uma contabilidade no islam também. O que é o zakat? Quem que tem que pagar o zakat? Todos os muçulmanos e é muçulmanos. Quando? Tem duas condições básicas do zakat. Primeiro chama-se al-nisab. O nisab, em ar, vamos traduzir como uma renda mínima. Não é. Mas vamos dar o exemplo do imposto de renda. Uma renda X. Uma renda mínima. Que é o equivalente a 85 gramas de ouro. Se você entrar na internet hoje e perguntar, escrever, cotação grama do ouro e botar o dia de hoje, está 99 reais. Calcula para 85. Vamos dizer que a grama do ouro está 100 reais. 8.500. Um exemplo, não é este, mas este é um exemplo para o cálculo. Quem tem 8.500 reais. Guardado, dinheiro, vivo. Depois de um ano, tem que pagar 2,5%. Hoje, no calendário islâmico, é 15 de Muharram. 15 de Muharram. Se no ano passado, na tua conta, tinha 10 mil reais. E hoje, um ano depois, tem 10 mil reais. Ou 8.500 reais. Ou mais. Mas se atingiu a mais, naquele patamar mínimo, Tu tem que pagar 2,5%. Tem que fazer uma contabilidade. Tem que fazer essa contabilidade. 2,5% além do todo que ultrapassar aquele limite. O equivalente a 85 gramas de ouro. Depois de passar um ano. E tem que pagar o zakat. Também se chama orou do tijara. Quem tem comércio. O estoque. Pessoal, olha no estoque quem tem loja. 15 de Muharram no ano passado. Quanto é que eu tinha na minha nota? Eu tinha 50 mil reais em estoque. Quanto é que eu tenho hoje? Em estoque? Masha'Allah, tenho 100 mil reais de estoque. Pago o zakat. 2,5% de tudo isso. Porque ultrapassou o limite. Mas no ano passado, 15 de Muharram, eu tinha 10 mil reais de estoque. Esse ano eu só tenho 7 mil. Não pago o zakat. Sobre aquilo que tem em estoque. Essas são as regras mais simples do zakat. E nós, os jovens da Mesquita, estão expostos a cooperarem, a como ajudar, como entender as regras e o cálculo do zakat. Não há interesse da Mesquita e nenhum muçulmano saber quando que cada um tem guardado ou escondido. Mas nosso interesse, sim, ensinar e cobrar que os muçulmanos pratiquem esse pilar do islâmico, o zakat. 2,5%. Irmãos muçulmanos, irmãs muçulmanas, esse é um direito que Deus deu sobre o dinheiro. Quem é que merece o zakat? Está no Corão, nosso surato número 9. Em Namassaracato, as caridades, no caso do zakat, são para os pobres, nesses estados, o que trabalha pela causa do zakat. Aqueles que trabalham pela causa do zakat, aqueles para conciliar o coração, que ainda não são muçulmanos, ou são muçulmanos mais fracos, mas podem ajudar eles. para endividados, prisioneiros de guerra, fiz sabi-lilé, pela causa de Deus, e pela falta de alguns sábios, fiz sabi-lilé, pela causa, pelo caminho de Deus, entra, tudo aquilo relacionado à religião, mesquita, livros, patrocinar quem está aprendendo, ensinando, e até ajudar no cemitério. E quem é aquele viajante, o andarelho? Uma obrigação imposta por Allah, como está no Corão. Devemos nos preocupar em pagar o zakat, para que Allah tenha piedade, misericórdia de nossos pais, nossas mães. Quem sabe Allah tenha piedade de nós, por pagar o zakat. E o muçulmano deve se lembrar, deve se lembrar do favor de Allah com ele. Quando Allah falou no Corão, é aqueles que gastam daquilo que nós os agraciamos. Allah não disse aqueles que gastam que agraciou. Daquilo, pouca parte, dois mil por cento. Quem sabe Allah tenha piedade de nós? Quem sabe Allah perdoe nossas falhas? Abençoe nosso patrimônio? Abençoe nossos filhos e filhas? Quem sabe Allah proteja? Proteja-nos de uma calamidade, de um castigo de Deus? Porque existem muçulmanos que precisam. Existe? Mas esses muçulmanos são dignos. Não pedem. Não esticam a mão. Existem que precisam. Então, tem jovens da mesquita, dispostos a verem, ajudar os muçulmanos, todos os muçulmanos, a calcular o zakat, reunir e procurar a quem distribuir, a quem dar o zakat. É um dever de Allah. Imposto por Deus. Não tem escolha. E no livro da jurisprudência islâmica, na sharia, é dito, E nas escolas, nas quatro escolas de jurisprudência. Se o imam, o governante, a autoridade muçulmana, manda cobrar o zakat, e a pessoa tem condição de pagar o zakat, e não paga, é obrigado a pegar a força dele o zakat. Porque o zakat é um direito dos pobres nesses estados. É direito dos pobres nesses estados. Pedimos a Allah, lavado seja, que nos dê entendimento na religião. Que nos faça compreender esse pilar importante do islam. E que Allah proteja nossas ações, nossas intenções, e que perdoe nossas falhas. Saiba que Allah fala no Corão, inna Allahum alaikatahu yusallunni lal-nabii. Ya yuhalatina aminu sallu alaihiu sallimu taslimu. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alai muhammadin. Kama sallit ala ibrahimu ala alai ibrahimu. Mubarik ala muhammadin wa ala alai muhammadin.